E esse é um drink que eu vou fazer dentro da coqueteleira, bem simples de fazer. E a base desse drink vai ser com o gin da WW. Gin Dry da WW ou Marcaf, que inclusive eles estão em promoção agora para o Dia das Mães lá no site da WW. Comprando uma unidade de qualquer um dos dois que vai ganhar a segunda de graça. Então é um baita presente para a tua mãe aí também e obviamente para tu curtir no próprio Dia das Mães. Vou começar com morango. Vou colocar aqui quatro morangos dentro da minha coqueteleira. Vou colocar também lascas de gengibre. O próprio gengibre mesmo, tu tira algumas lasquinhas aqui pequenininhas. Cuidado para não colocar muito, senão não vai ficar interessante, tá? Vai ficar muito forte o gengibre. Mais umas lasquinhas assim de gengibre dentro do próprio coquetel. Próximo passo, eu vou macerar tudo que está aqui dentro, tá? Então eu vou tirar o sabor do morango aqui e eu dou gengibre, eu dou uma macerada. Nesse caso eu vou usar o gin, o dry da WW. Vou trabalhar aqui com 50ml do gin dry da WW. Coloquei aqui dentro da minha coqueteleira. Para a parte cítrica desse coquetel, eu vou colocar o limão siciliano, que eu já tenho ele espremido aqui dentro da garrafinha. Vou trabalhar aqui com 20ml para dar essa parte cítrica para o coquetel também. 20ml. E para trazer a parte doce para esse coquetel, eu fiz um xarope artesanal de maracujá com hortelã. Eu fiz uma versão 2 para 1 e se tu tiver interesse que eu grave um vídeo completinho para te mostrar como que faz esse xarope, tu vai lá nos comentários e diz para mim o que tu quer aprender. O que eu vou colocar aqui então? Como ele é um 2 para 1, eu vou trabalhar em torno de 20ml também. 20mlzinho dentro da minha coqueteleira. Depois eu venho com quem? Eu venho com o gelo. A gente precisa de bastante gelo para esse coquetel. Gelo na coqueteleira e também vou colocar o gelo aonde? Dentro da minha taça para esperar o drink. Já que é um drink feito para o dia das mães, obviamente vamos fazer em uma taça bem bonita que vai ficar bem legal, né? Coloquei aqui um gelinho, pode botar mais gelo porque quando a gente bota bastante gelo, ele se mantém a taça mais gelada e aí ele mantém um degelo correto para o drink também, beleza? Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou bater todos esses ingredientes na coqueteleira. Ó, coqueteleira na mão, virei. De preferência a coqueteleira de bosta. Ah, não tem coqueteleira, usa uma compota, usa uma shakeira, alguma coisa assim, tu também consegue, tá? Bota todos os ingredientes. Depois disso eu vou completar o coquetel com água com gás. Mas se tu quiser botar um refrigerante de limão, ginger ale ou alguma coisa assim, vai ficar bem interessante também, só que cuidado porque senão vai ficar mais doce. Então tem que ter cuidado se gosta mais ou menos doce também. E para finalizar esse drink eu vou fazer uma espuma dentro da coqueteleira, é muito fácil de fazer. Mas a primeira coisa, não coloca gelo dentro dela. O que eu vou colocar aqui dentro? Vou colocar água gelada, tá? Então água gelada, peguei um pouquinho dessa água gelada. Eu vou colocar em torno aqui de 30 ml dessa água gelada. Esse xarope aqui de maracujá com hortelã, posso colocar em torno de 20 ml. Vou colocar também mais 10 ml do suco de limão ciliano para dar uma patrinha assim, fica na espuma que é bem interessante. E agora, para pegar essa liga da espuma, eu vou colocar o emulsificante. O emulsificante que é uma gordurinha usada para fazer sorvete, enfim, que é isso aqui, ó. O emulsificante, vou colocar dentro da minha coqueteleira. Coloquei aqui. E agora é só bater todos esses ingredientes aqui dentro da coqueteleira com bastante força. Servi essa espuminha maravilhosa em cima do coquetel. Olha que beleza, gente, espuminha. E para decorar o drink, nada melhor que um raminho de hortelã que vai trazer ainda mais aroma para o teu drink. Feliz Dia das Mães e bons drinks!